Meu nome é Mike Bickel, eu sou o diretor da Casa Internacional de Oração em Kansas City, bem no meio da América. E eu aprecio tanto a família dos Watchmen, dos Vigia e o que está acontecendo nessa convergência e nesse retorno ao lar e como Deus está religando, conectando as pessoas de todos os lugares e áreas do corpo de Cristo de uma forma muito vibrante, dinâmica e como realmente estamos aprendendo a ir para o próximo nível na interação com o Espírito Santo em que podemos expressar o reino de Deus como o vaso do Espírito Santo, pessoas que conseguem habitar o Espírito Santo de Deus, ter o Espírito Santo levando para o mercado, levando para todas as áreas, para o Supremo, para a educação, para todos os lugares na sociedade. Mas eu quero dar uma pequena exortação curta, rápida, que Jesus disse que amar a Deus de todo o seu amor força e coração, ele chamou isso de algo muito único e é tão comum que a gente acaba perdendo. É o primeiro mandamento, é o grande mandamento. E eu quero dizer o seguinte, Espírito Santo, esse é o Espírito Santo, a primeira prioridade do Espírito Santo, o primeiro mandamento, a primeira prioridade para Deus, para a igreja deveria ser, de acordo com o ponto de vista de Deus, eu quero encorajar a todos que sejamos muito intencionais em relação a interagir e trabalhar com isso para que nós tenhamos um coração vibrante que liga uns com os outros e traz a sua presença para os outros. Deus te abençoe, do Kansas City, eu te amo. Watchmen, família global.